E a nova Inferno é muito mais bonita, realista e tem uma dominação surpreendente, isso é inegável. Mas e o nosso desempenho, rapaziada? O nosso FPS, como que fica? Nesse vídeo eu irei testar a minha média de FPS na Inferno do CSGO e comparar com a minha média de FPS na Inferno do CS2. E calma, eu sei que vou pensar espetacular, minha máquina é muito boa, mas... Humildade não precisa nem falar, porque dispara em cima do meu rosto. O que importa aqui é a média que eu irei perder de FPS em porcentagem, ou seja... Vamos supor, só um exemplo. No CSGO eu pegava uma média de 500 FPS e no CS2 250, ou seja, perdi 50% de 1 FPS. Isso quer dizer que muito provavelmente quem aí pega 100 de FPS no CSGO, o CS2 talvez terá 50. Lembrando, isso foi só um exemplo, mas o teste real vocês irão assistir agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Inferno do CSGO versus Inferno do CS2. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. tdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Vamos lá, rapaziada, é inferninho, mano. Tudo no máximo. Isso bagulho fica bonito, hein, tio. Ó, FPS max zero para tirar o limite. E, mano, na base, ó, na base, aproximadamente 400 FPS. Isso porque, dois motivos, pra começar, eu uso o FPS Go, né, ele dá uma boa otimizada no meu PC diariamente, e aí eu consigo o melhor desempenho possível. Outra coisa é que minha máquina é muito boa, né, é o melhor PC da linha de CS lá dentro do PC. O bagulho, mano, o bagulho roda, roda bem, tá ligado? Eu tô bem, rapaziada. E aí, todo mundo, tudo bem, hein? Tô no sono já, véi. E aí, Klaus? Nossa, esse jogo é muito bonito, véi. Tá maluco, tio, tá rodando bem, viu? Eu vou abrir. Não tô me aguentando. Tem aqui, hein. Eita, já? Nossa. Ah, eu vou avançar, galera. Quero kill, mano. Deve tá aqui, ó. Tá na base, não? Será? Opa. Aqui, ó, anipou. Escutei um negocinho aqui, ó. Tô falando, meu mic não falha, véi. Meu mic não... Mano. O fone não falha, véi. Tô falando. Passou por alguém aí. Bora. Pô, banga... Ah, eu ia falar pra bangafar, né? Mas nem tem como, né, mano? Tem que ser mais alto, hein? Mas aí. Como o cara vai bangafar, né? Passei lá, se pega, hein? Acho que não. Como é que ele vai tomar uma na cara? Vamos voltar, vamos voltar? Aí, boa, boa. Tinha uma não vai, duas vai. E o FPS tá estralando, rapaz, ó. Cravado nos 300, mano. Se der, você é pra 295, tá? Tá bem. E o time também tá bem pra caramba. É isso, mano. Vocês tão jogando muito, véi. E, ó, um cara lá caiu, hein? Vamos dar uma valorizada aí. Banana. Tira, cara, corre. Sai, 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 sai. Tirei, tirei. Mas não vai durar. Toma! Bomba aqui. Não, não, trabalhou não, pai. É louco, mano. Tô... Tô chapando, véi. Ele vai pegar a bomba ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo. Sabe de nós dois. Mas, ó, o que importa é que o FPS tá bom. E tá muito bom. E tá gostoso. Óbvio, durante a trocação, né? Durante o round, eu não consigo ficar ali, mano, avaliando. Mas, aparentemente, ele não tá, não tá variando muito. Não tá caindo muito. Mané, pera lá, véi. Pode continuar. Tô cego. Matei. Vou valorizar. Ah, não. Vou inventar uma bang aqui. Tá lá, tá lá. Pra quem inventar? Dropa uma... Dropa uma AWP, Konejo? Eu te dropo uma M4, ó. Konejo, dropa uma AWP. Konejo. Não, 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 pega, 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 de volta, refund, alp. Pega. Pode parar, né? Dá pra dar a refund. É louco, velho, tem, mano. Tá fogo quente. Ardeu aqui. Peguei. Boa, boa. É isso, boa. Quer bang? Mano. Esse deu bom, cara. Eu tentei ajudar o máximo. Se quiser recuar aí. Boa. Dá um pé atrás desse muro aí. Não, não, não vai dar, não. Será que é mais? Não vai dar, não? Aí. Aí, ó. Ah, sei que cê dá o pé. Tem na madeira, hein? Boa. Não entrega não, galera. Deixa eu jogar uma smoke aqui pra ver o que acontece com o FPS, porque eu não reparei ainda. Ó. Ah, ele cai, né, mano? Normal, mas, tipo assim, ainda se mantém nos 240. Que é o que eu preciso. O monitor é 240, então, ó, vinho. Esse cara vai vir em costa aí do Nip, mano. Mano, que caro otário, velho. Parabéns, Giroma, por ter entregado o round. Só porque eu te dei um beijinho. Muito hétero, mano. Não aguento o homem encostar nele. Ai. Esse moco revelou. Se a gente perder esse round, eu vou matar ele nas eus, o próximo, mano. Obrigado. Abriou lá o pai aqui. O pai tá bonito, hein? Luva rosa, mano. Esse moco. MF Medio. Bonitos. Caraca, eles nem são argentinos, pá, velho. Eles que estão... Pior que são cinco. Caneja de pana. Me concentrar aqui no pistol, porque, mano, esse pistol aqui é importante pra caramba, velho. Ah, ameaçado. Tô meio das costas. Os caras vão ganhar o round ainda, velho. Caneja de pano. Mano, não vão perder essa partida, rapaziada. Então, não dá. Não dá pra perder mesmo. Banguei no meio, ó. Vou bangar. Banguei. Cara, o azul vai. E o outro... Vamos nipar. Vira B, vira B. Vamos nipar. Boa. Perfeito. Boa. Tô lá B, tem um CT aqui, hein? Boa, boa. Boa, rapaziada. Pegado, bom. Re-smoquei o CT aí. Batei em costa. Passar pelo meu fogo, mano. Mano, apagou. Safado. Os caras gostam de comer fogo mesmo, hein? Cara, a Alp tá estranha, mano. Ela tá pesada. Não sei explicar. O Plex, mano, tem a mesma sensação, cara. A Alp, ela não tá como é no CS, entendeu? No CS Go. Ela tá perigosa. Esse aqui vai morrer na faca, ó. É possível. Ui, cara. Mano, quase me ferrei, velho. Bom, aqui a Alp não tá pesada, não. Aqui o bike tá pesado mesmo. A mão tá gorda. Esse aqui pode ter custado a partida, velho. Acho que o jogo tem como ficar mais leve ainda, rapaziada. Eu acho, inclusive, que ele será mais otimizado. Tá no beta. Não acho que tá na melhor otimização possível que dá pra alcançar. Obviamente, ele é mais pesado que o CS Go. Isso é inegável. É mesmo que nos números não pareçam. Pô, só de jogar você percebe. Mas acho que vai melhorar, mano. Acho que vai melhorar. Enfim, o que importa é que eu gostei do resultado final. E eu vou, mano, abrir esse... É um cachorro, mano. Ó, eu vi um gatinho, hein? Eu vi um gatinho. Pode adivinhar. Pode adivinhar, rapaziada. Será que ele sabe que ia acabar 13 antes de concordar? Xuxa. Ó, eu vou ficar aqui que é que ele não me vê. Boa, mano. Jogou muito. Valeu. Jogou, hein? Vai, foi o caçador de recompensas. Inferno do CS Go. E aqui no aquecimento, 750... Mano, mais de 700 FPS. Resumindo. Minha servidor argentino. Não é, mas não tem problema. Eu vou abrir meio. Cara, tá muito bom. FPS aqui tá muito alto, velho. Aparentemente vai ser MF. Eu tomei... É, vamos em direção à banana, onde a ação é bem forte. Normalmente tem muita granada. Deixa eu ver o quanto que cai, ó. 400. Granada de 100 jogadas. Mano, ele não desce de 350 nem a pau, velho. Caraca, o cara tá jogando, hein, mano. Aí, cadê? Cadê o time? Cadê o meio pra me ajudar? Qual que é a fita, rapaziada? Isso! Eu tô com tudo no máximo, né? Eu já disse no começo do vídeo, né? Mas vale a pena provar aqui. Eu tô com tudo no máximo. Se eu colocar tudo no mínimo... Capaz. É... Verde, pode me dropar uma M4. Lez. Verde, pode... Verde, dropa uma. Ah, obrigado. Mano, dê-me arma. Que, que, queres? Queres? Ó. Cadê o cara pra me ajudar, velho? Rapaziada, acho que é isso, né? Vocês queriam ver o FPS. Já viram. Com todo respeito. Na moral, deixa o like aí, vai. Olha a hora. Mas os boludos também não querem jogar, não, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. N Jong, oi. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti